O afamado furacão bandeirante A lova ao paraíso! Codinome Lobo das estradas Cidade Uma distância que dói Estado Aparentemente triste Profissão Calvo Numa pranchada da vida perdeu a fé Somente uma rodada alta do destino Trará de volta a alegria de viver Em fuga constante Atualmente transita pela berra e solidão Destemido perdeu o medo de morrer Sua sino prendeu nas trevas Caçador da esperança no leito da escuridão Olhar perdido Lágrimas, uísque Sempre só Mesmo nos braços da multidão Um campeão Seu estilo rebelde explode das marcas Um segredo preso no peito A dor de sempre A perda de um grande amor O fez desse jeito Ao seu lado um fiel inimigo oculto Um pesadelo de mil e cem quilos Cara branca, bruta e insatisfeito Sua consciência cobra correção De algumas páginas rasuradas Solitário Suas idas e vindas Criou a lenda Era o lobo das estradas O melhor de todos Fãs deliram ao vê-lo cravar seus oito segundos No coração do povo Triste, vaga, educando marrocos pelo mundo Não pagou pra ver A vida o fez vilão de si O rodeio fez herói Falem o que quiserem Mas jamais duvidem Do amor desse calbó Eu bem estou de regresso